Aê, é o Victor Bate Forte, tá? E aí, é o Victor Bate Forte Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor Ou cidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta O meu rá, 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 rá Lebo, lebo É tão gostoso quando eu rá, 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 rá O lebo, lebo Lizem Victor Bate Forte Lizem Victor Bate Forte Eu já não sei o que fazer Por o pé rapado com o salário atrasado Eu não tenho mais pra onde correr Já fui despejado quando levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor, vou cumprir cidade Eu não tenho carro, não tenho tempo E se ficar comigo é porque gostar Do meu rá, 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 rá Lepo, lepo É tão gostoso quando eu rá Uh, lepo, lepo É tão gostoso quando eu rá Lepo, lepo É tão gostoso quando eu rá Leite e Vitor bate forte Leite e Vitor bate forte É tão gostoso quando eu rá